Novela Mulheres Apaixonadas, resumo do capítulo desta quarta-feira 6 de setembro. Clara fica surpresa ao descobrir que a casa está exatamente como ela a deixou. Rafaela assegura que tudo permaneceu inalterado, pois deseja ter a certeza de que Clara voltará. Em um momento emocional, as duas se abraçam. Luciana e César se beijam no início da noite, cientes de como a noite terminará. Caetano hesita, mas Sílvia o convence a aceitar, garantindo que ela cobrirá as despesas do motel, que inclui uma cama redonda e todas as comodidades. Marcos pressiona Raquel a vestir o casaco, fazer um brinde e se entregar a ele. Ela expressa sua dificuldade em suportar tamanha pressão, então ele surpreende entregando um revólver em suas mãos e a instrui a atirar. Raquel o chama de louco diante dessa proposta inesperada. Elô sugere a Sérgio que eles considerem adotar uma criança, um assunto que pode mudar suas vidas. Salete continua preocupada com a profecia do anjo, enquanto Diogo e Sérgio se encontram com Luciana e César no Nick Bar. Ela finge não se importar com o primo, mas os dois compartilham um olhar significativo. Sílvia se encanta com o motel, transformando o ambiente com espuma na piscina, champanhe e cuidadosamente arrumando a cama com um lençol de linho antes de se entregar ao amor com Caetano. Fique por dentro das próximas emoções da novela Mulheres Apaixonadas. Inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV, deixe o like no vídeo e ative o sininho das notificações.